E aí, pronto para as festas de final de ano? Daqui do Mato Dentro estamos nos preparando para as novidades de 2023. Pois é, fizemos este canal de forma despretensiosa, para testar o novo estúdio e os novos equipamentos adquiridos nesse ano que termina. O que não esperamos é tamanho resultado, principalmente quando pautamos temas voltados para o comportamento e responsabilidade social. Então, quer saber o que vai rolar por aqui no próximo ano? Fique ligado que está no ar a última edição de 2022. Nesta nova fase, centraremos nossas pautas e abordagens no amadurecimento jamais visto por aqui. Já foi tempo que se fazia oposição por picuinha, ou que a mídia ficava que nem focas só batendo palminhas. Nenhum desses formatos funcionam mais, gente, já que o público amadureceu e quer mais de todos nós. Nesse sentido, percebemos que não interessa criticar para aparecer, nem mesmo pleitear cargos eletivos de confiança ou contratos na base do... Cala a boca! Por sorte do destino, como não temos vínculos com ninguém, ganhamos maiores liberdades editoriais. E assim, podemos ajudar desta outra forma, sendo observadores e promotores das trocas de ideias, de forma honesta e direta, sem politicagens e sem demagogias. Outra mudança importante é que a nossa missão agora é deixarmos um pouco de lado as pautas de comportamento e nacionais, que dão muito mais visualizações, para focarmos bem mais nas pautas locais, que são muito mais importantes para a nossa região. É momento de menos ao E, de menos visualizações de gente que nem conhecemos, em trocas de mais engajamentos, de mais proximidades com os problemas locais, que são realmente os que te afetam, sacou? Também não podemos ter a menor pretensão de acharmos que somos donos da verdade. Por isso, pedimos que todos participem, que nos mandem sugestões de pautas e que, principalmente, os políticos e gestores das grandes empresas compreendam e nos apoiem, que nos recebam e respondam aos questionamentos com máxima atenção e comprometimento. Graças a Deus, hoje temos bons relacionamentos e acessos com as pessoas responsáveis pelos comandos das instituições. Assim, acreditamos muito que todos os políticos e demais gestores da sociedade organizada não hesitarão em nos receber e atender nesta nova abordagem. Seguiremos a linha do jornalismo opinativo, sempre dando espaço para os questionamentos populares, seguidos das respostas dos gestores públicos e das empresas questionadas. Como é regra do jornalismo, quem não responder a tempo, fecharemos a edição a si mesmo, podendo reabrir as pautas em outro momento. Ou dar uma nota escrita na nossa página do Facebook, que tem o mesmo nome, Papo Cabeça. O link está aí nos comentários. Beleza? Há muitos temas possíveis, como entrevistas, reportagens, análises políticas, sabatinas, debates entre candidatos e por aí vai. Nosso estúdio está sempre à disposição. Regras do jogo definidas, vamos fazer um recesso até fevereiro de 2023, para implementar os ajustes finais, podendo, entretanto, fazer uma edição extraordinária em casos mais urgentes. Hora que 2023 promete! Um Feliz Natal, com muita luz e um ano novo super abençoado para todos vocês e suas famílias. Amém? Até fevereiro, se Deus quiser. Amém. 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 Amém.